E aí pessoal, mais uma jogabilidade no jogo World of Warship e novamente estou com o SS Charleston Vocês podem ver que tem alguns upgrades assim disponíveis né, que você pode clicar lá na aba, mas por enquanto eu não vou comprar né Aí o Tech 3, esse ST Lewis, ele também está na mesma categoria né, do Charleston E esse aqui já parte para Destroyer né, mas por enquanto ainda não tenho as experiências necessárias para poder comprar o Destroyer Talvez acho que nos próximos vídeos E o mapa em questão é o Big Race Então esse mapa assim é... é, você vendo assim é simples de entender né Você vai ter que avançar na parte inimiga onde tem aquele círculo vermelho Ou simplesmente você defender a sua área que é aquele círculo verde Então não tem assim tanta... Tanto... tanta diferença E assim o início é igual assim em todas as partidas Você chega assim bem devagar E você vai avançando Frente ao inimigo E o que eu sempre falo é... não tenta dar uma de Rambo né, tenta ir sozinho Porque você vai acabar morrendo rápido E como sempre também a minha dica é utilizar das ilhas como se fossem escudos Então em vez de você ir em linha reta, tenta você avançar e contorna uma das ilhas Pois o tempo que você fica circulando você meio que sai da linha de tiro do inimigo né Então eu vou utilizar dessa estratégia E vocês podem ver que utilizando dessa simples estratégia Você consegue permanecer um pouco mais na partida né Você não é um dos primeiros a morrer E já avistamos aqui o inimigo Eles já utilizaram aquela... como é que fala? Aquela névoa Mas a névoa... ele... ele parece que camufla né Mas é que ele funciona mais pra... esconder de avião tá Só pra vocês ficarem sabendo E ele geralmente aparece em cruzadores do nível 4 em diante Nossa já... já tá... dois já morreram né Então... aí os primeiros serão... o mais apressadinho vai ser um dos primeiros a morrer né Aí pelo menos acertei um É o primeiro tiro que eu acerto na partida Ó o cara ficou parado O cara deu ré Putz, então deixa eu colocar um pouco pra trás Vamos lá, vamos lá Ah, demorou muito É, mas consegui acertar, beleza Aí eu vou próximo a essa ilha que tá... tá próximo de mim E utilizar ele como se fosse meu escudo Será que ele chega? Ah mano, acho que pegou dois né Mas beleza Aí vocês veem que os caras já estão começando a... a mirar em mim né Então já vou assim próximo a ilha Eu fico escondido aqui atrás né Então é uma estratégia assim que vale a pena você utilizar Aí quando eu for dar, contornar a ilha já vai aparecer o novo inimigo Então em vez de três assim atacando um Aí vai ficar um contra um né Então vale a pena Esse aí da frente eu tô achando que é um battleship né Então battleship, o cara assim é mais resistente a meus tiros Você vê que acertou mas tá tirando muito pouco Mas em compensação o cara é menos manobrável Então ele não consegue fugir dos meus tiros Fora que ele é lento pra caramba né E outra, se você tomar um tiro de battleship Nossa, ele vai tirar muito dano em você né Então eu posso falar que os battleship eles são muito... como é que fala... vulneráveis contra... Contra os destroyer que são muito ágeis né Cruzadores vai ter que ficar assim meio termo né Aí deixa eu focar só nele Aí eu coloco aqui um pouco mais avançado Nossa Teve uma taxa de acerto um pouco maior Aí vocês vêem que assim tá tirando muita pouca vida dele né Ah já era Então as ilhas assim por um lado pode te salvar mas também acabar atrapalhando Pois ele diminui assim a chance de você poder acertar o inimigo Então eu fiquei assim um pouco isolado aqui no cantinho né Não teve jeito Então deixa eu ajudar aqui de longe os meus companheiros Pô, não acertei... não acertei nada Aí 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 é legal quando você acerta né A embarcação inimiga O cara tá parado, eu não sei Não tá... ele tá indo Então vou focar o meu tiro Só nele Ó, vocês viram que... Se você inclinar um pouco, você tem uma disponibilidade um pouco maior de tiros. Aquela hora era um tiro, agora já está vindo quatro de uma vez. Então, por um lado assim, vale a pena. Eu também vou me proteger dessa ilha. Pois tem inimigo um pouco lá para frente. Depois, quando eu for contornar, eu vou focar todo o meu tiro contra ele. Vamos ver se eu consigo matar ele. E o cara também está indo para a nossa base, então a gente vai ter que proteger. E está assim, quatro contra quatro, está pau a pau. Aí deixa eu proteger a minha base. Os caras já estão capturando a nossa base, por enquanto a gente está perdendo. Agora está quatro contra três. Vamos, apareça. Falta pouco, então deixa eu ajudar. Vamos, 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 vamos. Ah é, acertou um. Vou colocar um pouco mais para frente. Em compensação, assim... Um da nossa equipe já está fazendo a captura da base inimiga. Esse aí está prestes a morrer, né? Vamos lá, vamos lá. Só mais um tiro. Ah, mano. Ué. Não fui eu que matei? Nossa, eu tirei bastante, né? Dele... Meu colega acabou matando, então... Bom, o kill foi para ele, né? Aí tem dois vindo aqui na nossa... Não, tem três, né, praticamente, vindo na nossa base. Deixa eu ajudar ele. Se ele aparecer, já vou disparar um monte de tiro. Nossa! Solta pouco, solta pouco. Essa vai, né, pô? Pô, isso aí é um battleship. Eu estou, tipo... Eu estou acertando várias nele, mas... Vocês veem que o negócio, assim, é bem resistente, né? Nossa, o negócio não morre, putz. Ai, caramba, velho. Falta só mais um pouco. Nossa, que besteiro eu estou fazendo, mano. Cadê, cadê, cadê? Ah, falta só mais um pouco. Ai, cara, olha o tiro que eu tomei. Tirou quase um quinto, né, da... Aê! Ué, não foi eu que matei de novo? Ah, está de brincadeira, velho. Eu tirei vida pra caramba e o kill não veio pra mim. Ah, acho que já era. Se eu tomasse um ou dois tiros, já vou morrer, né? Mas... Que se dane. Só mais um tiro, acho que eu vou morrer. Vamos, 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 vamos. Nossa, os tiros estão errando, assim, alguns. Pelo menos está acertando, né? Isso que importa. Vamos, vamos. Ih, eu estou quase pra morrer. Só mais um tirinho e já estou morrendo. Ah, morri. É, o ruim dessa partida é que eu não consegui matar nenhum, né? Mas, bom, posso falar que eu estou satisfeito, pois... Eu tive, assim, uma boa taxa de acertos. Vocês podem ver, assim, pelas... Pelos símbolos, né? Que aparecem no canto direita superior. E o bom é que você pressionando no shift, você tem essa câmera livre. E você meio que consegue ter uma visão, assim, do espectador, né? Então, isso eu achei, assim, bem bacana. Eu acho que eu mostrei em outros vídeos, mas isso aqui... Geralmente, eu não fico assim, pois é perda de tempo, pois você não está fazendo nada, né? Mas, nesse caso, em que a batalha já está quase finalizando, terminando... Então, vale a pena você ver, mais ou menos, como é que vai ser o desfecho, né? E, assim, está dois contra um. A gente está vencendo. Ó, está vindo, assim, um... Um se aproximando do outro, né? Um é battleship... Não, os dois são battleship. Dois battleship contra um battleship, é. Olha o ângulo, assim, os dois fechando, né? Isso eu achei, assim, bem massa, né? De poder acompanhar, né? Olha, o cara, o cara se aproxima, né? E é engraçado, o cara ficou parado, não sei porquê. Por que ele está fazendo isso? O cara ficou parado. Não, tipo, tinha que ficar os dois juntos para atacar, mas o cara está recuando. Eu não estou entendendo isso. Bom, pelo menos, assim, a chance da gente ganhar é maior, né? E mesmo estando longe, o cara até que está conseguindo acertar alguns tiros. Não, essa ele errou, né? Olha aqui o outro ângulo. Nossa, mano. Outro já está pegando fogo. O cara tem que voltar, mano. Só mais um tirinho, acho que já morre. E a gente ganha a partida. Olho no lance. Vamos lá. Só mais um tiro. Aê! Vencemos. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Val soátima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.